Quanto riso, quanta alegria! São mais de mil palhaços no salão. Quem lembra dos carnavais de antigamente sabe que no repertório não pode faltar as antigas marchinhas. E é isso que o Clube Cachiral vai tentar com um baile de carnaval, dando prioridade para as famosas marchinhas. Mas quem vai nos contar melhor sobre este evento é o secretário-geral Vitor Siqueira. Vitor, este ano o Clube Cachiral está apostando no grande retorno dos bailes do salão, homenageando em um dos seus eventos carnavalescos um baile onde as marchinhas terão prioridade no repertório. Por que essa ideia, Vitor? Isso mesmo, Cíntia. Então, a diretoria apostou nessa ideia de trazer novamente os antigos carnavais, relembrar os antigos carnavais que sempre foram o cabo-chefe aqui do Cachiral. Até hoje, sócios, remitos, sócios antigos do clube, pedem que a gente traga novamente esses bailes, relembrando o da época de juventude deles, que em décadas de 40, 50, 60, foram o cabo-chefe aqui do nosso clube. E então nós apostamos nisso, em novamente trazer as antigas marchinhas, as marchinhas carnavalescas, onde está tendo um bom retorno. A procura é muito grande e nós estamos apostando nisso. O fato de este ano nós não termos carnaval de rua, é o momento de trazer o folião de novo para dentro dos salões? Com certeza, com certeza. Como eu te falei, a procura é muito grande e a diretoria apostou nisso. Até pelo fato de não ter o carnaval de rua, o Cachiral abriu novamente suas portas para esse tipo de evento, que há muitos anos não existia. Não tinha muito tempo o bairro de carnaval com as marchinhas. Então nós estamos apostando em trazer o folião para dentro novamente. E quem vier também vai poder fazer uma volta ao passado pelo prédio histórico que é o Cachiral. O Cachiral mantém todos esses anos as suas características e realmente o folião pode voltar ao passado, se sentir nos antigos bairros de carnaval, na década de 40, 50, 60. Com certeza. A arquitetura é a mesma, continua tudo. E também nós destacamos que neste período de carnaval, a diretoria teve a ideia de espalhar pelo clube algumas fotos antigas, relembrando os carnavais. Então com certeza muitas pessoas que virão no baile, com certeza os seus avós, os seus pais, elas vão rever ali nas fotografias espalhadas na exposição que o clube está fazendo. Dentro da programação do clube também vai ter o concurso de fantasias. Pelotas no carnaval sempre teve seus altos e baixos, mas os concursos de fantasias se mantêm. A que que tu atribui nisso? Eu acredito que é o luxo, é o requinte que o pelotense gosta, que é conhecido. Então o concurso a nível estadual, como é o nosso também, o concurso estadual de fantasias, ele traz esse luxo, esse brilho, através de suas fantasias tão bem elaboradas e projetadas. Vitor, eu gostaria agora então que tu deixasse um convite aos nossos soliões para os bailes de carnaval aqui do clube Teixeira. Com certeza. Fica então o convite a todos para participarem, sócios ou não, no dia 7, próximo agora domingo, o nosso bailinho infantil, com início às 17 horas. Depois, no dia 8, o nosso bairro adulto, então com as tradicionais marchinhas carnavalescas, com início às 21 horas. Também na sequência, no dia 10, o nosso concurso estadual de fantasias, com início às 20 e 30, onde estarão reunidos todos os clubes sociais da cidade e também de fora. E no dia 14, no domingo próximo, o segundo baile infantil, também com início às 17 horas. Todos os eventos serão realizados aqui no nosso salão principal, no clube Teixeira, que fica na Praça Coronel Pedro Osório, número 116.